Hey, you guys! What's good, Shay? Ih, gente, vocês não conhecem a gíria, não? Vocês estão muito por fora, hein? Brincadeiras à parte, hoje eu vim pra isso mesmo. Te ensinar 10 slang words, gírias, mas dessa vez são slang words da nova geração, da Generation Z. Ou em português, geração Z. Sim, essas pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Os chofencinhos. Eu não sou geração Z, mas assim, gente, tipo, muito pouca, muito, muito pouca de pau. Eu sou tipo geração B, eu acho. Mentira. Vamos lá, antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, porque toda terça-feira tem vídeo novo, tem vídeo fresquinho aqui de inglês, pra te ajudar nessa jornada rumo à fluência. E claro, toda quinta-feira nós temos aulas completas, gratuitas e ao vivo. Então aproveita pra se inscrever, deixa o seu like aqui pra me ajudar a divulgar esse trabalho. E se você quer participar dessas aulas gratuitas mais de pertinho, aqui na descrição tem um link pra você cadastrar o seu e-mail, ser notificado e ainda receber esse material gratuito. Então, vamos lá pra primeira, que é... Bob. Bob. E ó, eu falei Bob, som de P, não é Bob não, tá? Eu não tô falando Robert aqui. Bob! Bob! Robert! Até, inclusive, pra você entender a minha piada aqui, né? Explicar a piada é ótimo. É Bob, é o diminutivo, é o apelido pra Robert. Então termina com P, tá? Bob, Bob. E é essa palavra que a gente dá pra uma batida, pra uma música que é muito boa, aquela que a gente curte, que a gente ouve até em voz alta. Em voz alta não, a gente ouve no volume alto, né? Mas por que Bob? Porque Bob é uma expressão informal pra dance, that's right. A ação de dançar. For example, we were all bopping to that song. Ou seja, tava todo mundo dançando aquela música. Então, uma música que você gosta muito, que você curte muito ouvir, você pode chamar de bop. Like, have you listened to this song? Oh my god, you have to. It's a bop. Like, it is amazing. It's great. You're gonna want to dance. Aliás, vamos já começar a praticar. Pensa numa música que você considera bop e coloca aqui nos comentários. Vai, eu adoro conhecer a música nova, vou colocar aqui na minha playlist. A próxima slang word é cancelled, que vem de cancel culture. Essa aqui, inclusive, você provavelmente até ouviu em português, porque tá muito na moda essa questão de cancelamento, essa cultura do cancelamento. Então, em inglês, cancelar, a gente diz cancel, não é cancel, tá? A gente fala cancel, cancel. E aí, no passado, a gente só coloca o ED, mas não pronuncia ED. A gente fala canceled, só o Dzinho que vai aparecer. So she was canceled, ela foi cancelada. E isso acontece aí, pra quem não tá enturmado, quando você para de gostar de alguém, de repente de alguma empresa, de algum serviço, porque de repente ela te decepcionou por alguma razão. Então, aquela pessoa, aquela marca tá cancelada pra você. E isso acontece principalmente, aliás, eu acho que é só no mundo online, gente. Eu nunca vi no modo offline alguém cancelar alguém. Mas aí, se tiver, você me conta. Ah, eu cancelei meu primo, sei lá. Mas eu só ouvi essa expressão e esse estilo de comportamento no mundo online. So, like, that company is making such bad choices for the environment. They are canceled in my book. E como eu disse, o nome disso é cancel culture, ou seja, cultura do cancelamento. Cultura, culture, não é culture, tá? Então, de novo, mais devagarinho. Cancel culture, culture, cancel culture. E essa cultura, vamos dizer que é a forma que as pessoas encontraram pra usar suas vozes na rede social. Next one, cap, cap. Bom, cap em inglês significa boné. Aliás, sabia disso? O nome completo é baseball cap. Ninguém fala baseball cap, é só basicamente cap pra boné. Mas, no quesito slang word, não significa isso. Cap significa mentira. É o mesmo que lie. Por exemplo, se alguém te conta alguma coisa e você acha que essa pessoa tá mentindo, você pode dizer que isso é só um cap. É tipo uma mentira. Tá vendo? Você vai falar, ah, você tá me zoando. Isso aí é mentira. That's a cap. Inclusive, eu disse que não tem nada a ver com boné, né? Mas vamos colocar aqui um cenário. Vamos dizer que você tá conversando com seu amigo no WhatsApp. Em inglês, claro. E aí, ele vai e te conta alguma coisa que você fala assim, ah, é mentira. Ele só tá querendo contar vantagem, sei lá. Aí, você só manda um bonézinho ali pra ele pra dizer, ah, you're a liar. That's a lie. Ou seja, é mentira. Só manda um emojizinho, um bonézinho assim, sabe? Então, se você já recebeu um bonézinho e não entendeu por que, tá aí a explicação. Ah, isso também vale do contrário. Se você tá contando alguma coisa e você quer falar, não, eu não tô brincando. Isso não é mentira. Você pode dizer, no cap. Do tipo, sem zoeira. Eu não tô brincando. Não é mentira. E aí, olha que engraçado. Aqui a gente já tá aprendendo tudo, né? Cultura, parte do inglês e ao mesmo tempo sobre essa nova geração. Como é que a gente se comunica melhor, né? Então, é muito comum você ver esse símbolo aqui, né? Com essa bolinha vermelha com uma barrinha assim. Que é o mesmo que não. E na sequência, o boné. Então, você meio que se comunica por mensagem, né? Então, esse símbolo e mais o cap é do tipo, no cap. That's true. You can say, like, I've been going to the gym, like, every day, no cap. Or, you know that girl? Yeah, she loves me. No cap. We're cancelled. You are one inch from being cancelled. What cap? No. No cap. One more. E esse aqui é o que eu amo, que é fam. Ó, fecha a boca. Não é fan. Fan pode ser ventilador, pode ser fan, mas aqui é fam. Com um M. Fecha a boca. Fam. Fam é a abreviação de family, mas aqui não é a sua família de verdade, de sangue mesmo, tá? Lembra que a gente tá falando de gíria, então vamos tirar do contexto original. Fam, você vai se referir ao seu grupo, seu círculo de amigos que tá sempre com você. São pessoas que você considera da sua família. Por exemplo, você pode dizer, I'm hanging out with the fam today. Or, mom, I'm gonna hang out with the fam tonight. Got it? Next one. To glow up. That's right. To glow up. Glow up é o nome que a gente dá pra uma mudança muito boa, pra uma transformação grande que você faz e positiva. E assim, de acordo com essa palavra, essa transformação, ela pode ser espiritual, ela pode ser mental, pode ser emocional, pode ser física. Mas quando você vê essa palavra nas redes sociais, geralmente é uma transformação física mesmo, tá? Geralmente as pessoas fazem alguns vídeos, fotos com aquelas transições, então a gente vai chamar isso de glow up. Inclusive, se você ficou curioso com essa gíria, põe no Google lá, coloca glow up e coloca alguém que você admira, sei lá, Jennifer Lopez, Lady Gaga, sei lá. Coloca lá glow up que você vai ver umas fotos meio que de antes e depois. That's it. E como é que fica esse glow up numa frase? Você pode dizer, she had a major glow up over the summer. Or like, you can say, oh my god, that's Mark? Are you kidding? He had a great glow up. Next one, low key, high key. Bom, low key é um adjetivo, é uma qualidade pra quando a gente quer dizer que alguma coisa é discreta, ela é sutil. Do tipo, the wedding was a very low key affair. O casamento foi um evento bem discreto. Ah, e se foi surpresa pra você, de repente você conhecia a Fer como amante, né? Quando você tem relação com uma outra pessoa fora do seu relacionamento. Não é só pra isso não, tá? A Fer tem vários outros sentidos. Pode significar, como vocês puderam ver, evento também. Enfim, se eu disser, I don't want anyone to know, just keep it low key. Tá vendo? Você não quer que ninguém saiba, você quer deixar isso em off. Low key. Você quer que seja discreto, sutil, que ninguém fique sabendo. Eu tô pedindo pra ela ser discreta. Ah, e dá pra usar ele antes da ação também, do verbo. Então, por exemplo, I low key wish I was married with three kids, though it is fun to be single. Aí você vê essa frase e fala, e agora, o que que significa? Não entendi nada. Peguei seu pensamento? Calma, na tradução seria tipo, eu meio que queria ser casada, ter três filhos, mas apesar de eu achar legal, ser solteira. Tá vendo? Se eu meio que, eu mais ou menos, você fica pensando numa coisa, mas é pra você. Você não quer que ninguém saiba disso. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ela de repente queria ser casada e ter três filhos. Entendeu? Mas é, deixa ela ter o primeiro, que aí a gente volta a conversar, né? Filho, te amo, tá danando, ó. Te amo, tá babando, muito. Bom, a gente falou do low key, agora vamos falar do high key. High key é o oposto de low key. Mas a gente só foca na pronúncia, eu não falo high key, ou high key. Não, eu falo high, high. Então, quando a gente quer enfatizar alguma coisa, algo que a gente quer demonstrar, muito que a gente gostou daquilo, que a gente quer aquilo, que a gente quer falar pra todos os cantos, a gente vai usar o high key. E da mesma forma que a gente usa low key antes do verbo, a gente também pode usar o high key. Do tipo, I high key love those shoes. Do tipo, nossa, eu amo absurdamente aquele sapato. Então, você tá enfatizando aquela ação e, ao mesmo tempo, é como se você estivesse realmente querendo expor pra todo mundo, falar da sua opinião, dizer de alguma coisa que pra você é muito importante, você gosta, enfim. É meio que é um preciso que você saiba, entendeu? É tipo aquela coisa que você não consegue guardar pra você. Como, por exemplo, as minhas aulas semanais de toda quinta-feira. Você já cadastrou seu e-mail? I high key want you to come to my live classes. Uh-huh. Good morning, fam. What's up, fam? Oh, it's a glow up, for sure. I was about to glow up. In fact, it's a low key version of chill. Yeah, look, we just gotta keep this low key, okay? I prefer high key. Next one, hits different. Primeira coisa não é itchis, não é hitches. A gente fala hits, hits, hits different. Você percebeu que o T aqui quase não é pronunciado, ó. Hits, hits different. Hits different é uma slang word pra falar de alguma coisa, então é uma sensação que não se compara a nada. Não tem nada melhor que aquilo, é muito diferente. Aquilo hits, aquilo meio que bate diferente em você. Like, my mom's cooking hits different. Do tipo, tem muita comida boa por aí, mas a comida da minha mãe é uma coisa que assim, não dá pra explicar. É um negócio muito bom, muito diferente. Eu não sei se é o tempero, se é a forma como ela cozinha, não sei. Pode até usar a sua panela, mas a comida dela sempre fica muito boa. Ou então, listening to that song after a breakup hits different. Você ouvia aquela música e você tinha uma percepção, você tinha um entendimento, mas ouvir ela depois que você teve um término de um relacionamento, parece que aquela música falou com você, então ela te marcou de alguma forma. Então toda vez que você ouve aquela música, você vai lembrar da situação, ela vai te marcar. Em outras palavras, quando eu ouço essa música, não tem nenhuma outra que se compara com essa situação, ela bate em mim de um jeito diferente, ela me marcou. Next one is Stan. Stan. Se você aí é fã de algum artista, mas assim, é muito fã mesmo, muito fanático, você é um Stan dessa pessoa. Como assim Stan? Stan, na verdade, é a combinação de duas palavrinhas. Stalker, que vem do verbo to start, que é o mesmo que perseguir uma pessoa, né? Então a gente chama de stalker, não tem nenhum outro. Aí ele é o stalker, o stalker. A gente não fala esse L, ó. Stalker. Stalker. E a outra palavra é fan. Fan. E fan, como eu já mencionei antes, vem de fã. Então Stan é a mistura de stalker e fan. So like everyone knows I'm a Lady Gaga Stan. E eu tava pensando numa tradução, gente, mas não tem. Se alguém tiver uma sugestão, coloca aqui embaixo pra mim. Mas é o mesmo que ser muito fã. A ponto de você querer ir atrás de todas as informações, assistir todos os shows, seja pessoalmente, seja pela TV, enfim. Mas você sabe até o tipo sanguíneo da pessoa. E você pode usar como verbo, tá? I'll never stop standing Rihanna or I'll never stop standing for Rihanna. Eu nunca vou deixar de ser fã da Rihanna. Algo assim. Mas não é só um fã, fã, é um fã. Me conta aqui embaixo, vai. Você é Stan de alguém? Quero saber. Conta aqui. I'm a Stan of blá blá blá. Or I am a blá 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 Stan. Bora lá. Two to go. E the next one is snatched. Aqui, eu vou falar que assim, existem várias outras formas que a gente tem em inglês, né? Pra elogiar a outra pessoa ou o look dela. Então, por exemplo, a gente pode usar beautiful, amazing, incredible, stunning, why not? Mas, é, essas são muito comuns, né? Vamos a uma moderna, que é snatched. Snatched. Presta atenção na pronúncia, porque aqui o pacote é completo, entendeu? A gente não fala snatched, snatched, não. Snatched. Presta atenção na minha boca, ó. Snatched. Snatched. Primeiro eu falo snatch, aí eu coloco o D no final. Snatched. Snatched. Viu? Snatched é mais que um simples beautiful or amazing. Snatched é quando a pessoa tá impecável, ela tá perfeita. Tá uma diva, ou então um divo, um muso, né? Enfim, ela tá perfeita. On point. E às vezes você pode até usar pra elogiar alguma coisa na pessoa. Por exemplo, oh my god, your outfit is snatched. Pô, nossa, seu look tá impecável. Mas você também pode falar da pessoa em si. So, you're looking snatched today. Tá incrível hoje. Vai, bora treinar essa palavra. Comenta aqui, teacher, you look snatched today. Tô brincando. É só pra praticar, tá, gente? Só isso. A pessoa carente, né? Tô brincando, gente. E pra terminar, the last one is snack. Se você é aluno mais do intermediário avançado, você já ouviu falar de snack. Que é o mesmo que um lanchezinho que você faz à tarde. Tipo, uma fruta, um iogurte. Por que não? Um chocolatinho, né? Mas aqui não tem nada de comida. Snack, aliás, é um outro elogio. Acredite se quiser. Por exemplo, se eu chego pro Tuca hoje e falo assim. Hum, you look like a snack today. Eu tô falando. Hum, você tá um gato hoje, hein? Então, quando você fala que a pessoa look like a snack, você tá elogiando ela. Você tá falando que ela tá muito gata, tá sexy. Dá até pra falar, por exemplo, que ela não está bonita, tá gata, tá sexy. Mas que ela é. So, she is such a snack. E, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor do meu filho que eu já tenho. Não é snake. Snack, tá? Cuidado com a pronúncia, independente do significado. Snack é outra coisa, tá? Snack é cobra. Se der, ao invés de elogiar a pessoa, você vai tá chamando ela de cobra. Pelo amor de Deus. Tipo, aquela pessoa que vai tentar dar um chaveco ali, aí acaba perdendo e não entende porquê. Pronto, tá aqui. Te salvei dessa. De nada, tá? Já deixa o seu like e se esquece. Então, a pronúncia é snack. Snack. E, claro, você não vai sair falando isso pra qualquer pessoa. Igual o português. Você não chega aleatoriamente na rua e fala, nossa, como você é sexy. Isso é um elogio, meio que ao mesmo tempo um chaveco. Pronto, agora você já tá por dentro de todo o vocabulário teen atual. Me conta aqui embaixo qual que você mais gostou. Se você já tinha ouvido algum. Qual que você vai começar a praticar, de repente, com os seus filhos, sobrinhos. Sei lá, amigos, porque não, gente, tem uma galera mais jovem aqui, né? Me conta. So that's it, guys. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito, muito útil. Não esquece de compartilhar esse vídeo até com quem você sabe que precisa, que quer aprender inglês. Porque toda semana, como eu falei, nós temos vídeos novos por aqui. Thank you so, so much for watching it today and see you next week. Next week, nada. Quinta-feira a gente tem algo. Então, see you on Thursday. Tá bom. Bye. 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 Bye.